Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar Nas águas do teu mar Desejar Para tudo o que vem Flores Flores Brancas Paz e Emanja Começar Vem me dar Aconteça Eu não quero que você esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo É muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar Teu olhar é forte como a guarda do mar Vem me dar novo sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Desejar para tudo o que vem Flores brancas, paz e emanjar Flores brancas, paz e emanjar